Fala galerinha do canal, estamos aí para mais um vídeo aí aqui no Santa Mara, né pessoal? Estamos aí mostrando o campão aí, né, do Suíça aí, né, que recentemente aí o time do Niso foi campeão ano passado, né? Como vocês podem estar vendo aí, ó, o campo tá, mano, tá um tapete, mano, e as... E os caras tão com reforma aí, ó, tá sem alambrado aqui, ó, vocês podem estar vendo aí, ó, Ali atrás ali os caras tão arrancando as terras que tem ali também, mas logo logo vai tá pronto, né, cara? Eu quero tá agradecendo aí ao Mazinho, ao Geladinho, né, que são os caras que fazem esse campeonato aí do Bandeirante aqui, né, cara? Que é um dos campeonatos muito fortes aí, né, e todos os times que participam também, né, cara? Não só como o time do Geladinho e o Mazinho também, né? E parabenizar a todos eles que fazem isso aí para o nosso futebol amador, e é nóis, galera! Tamo junto aí, lembrando pra vocês aí, pessoal, que não é inscrito no canal, Vamos se inscrever lá no canal lá do JP lá, pra gente chegar aos 2 mil inscritos lá aqui, Pra tá melhorando o nosso canal aí, né, e que logo logo para essa pandemia aí, né, cara? Pra gente tá voltando aí ao campeonato aí, porque não sei se vai ter, mas com certeza o tapete aqui tá impecável, mano, No campo aqui tá filé, 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 né, cara? E tomara que volta a volta pra gente tá aí postando esse vídeo no canal aí, beleza, galera? Um abraço a todos aí, e é nóis! Tamo junto aí, até o próximo campeonato, beleza? Falou! Fala, galerinha! Mais um vídeo pro canal aí, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, Deixa o like pra nós, tá? E o nosso novo patrocinador, Gordo Alto Peças, beleza? Precisou de peça? Só entrar em contato, eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você é inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis! Tchau, tchau!